O que é o que é? São aventureiros Eu sei o que é! Sabe mesmo? Muito cuidado, hein? Amam seres assustadores Mas é claro! Vampiros são demais! Aprontam muitas confusões com um garotinho levado Até parece! Eu? E te convidam para muitas brincadeiras Pepe e seus amigos nas historietas assombradas Aqui na TV Brasil Animada Amém!